E aí Seve o saiu E deu o dance de novo, parei Parei mano, parei Ele tomou o Kamikaze, ele tomou o Jedan E deu o dance A lá, matei o Higg Chuuupa o Jedan Chuuupa o Jedan Chuuupa o Jedan Já to tentando Peguei o Jedan Peguei o Jedan Peguei o Jedan pra te ajudar Ta bom assim? Não, não Não Ha 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 Ateceu TV in Kering Jacks Aaaaaa Burra Pulou, pulou A ver? Aaaaaa X3 Chuuupa Aaaaaa Coitinho vai de lado Desculpa Alí que pensão é mais Não deixa eu pular não E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.